E aí pessoal, beleza? Estamos de volta com mais um vídeo Playstation E foi lançado oficialmente o novo pacote Plus, bora conferir? Bora! O novo Playstation Plus será lançado em junho com mais de 700 jogos e muito mais. O primeiro pacote é o Plus Essencial. Ele oferece os mesmos benefícios que os membros da Playstation Plus recebem hoje, como dois jogos mensais de disponível para download, descontos exclusivos, armazenamento em nuvem para jogos salvos, acesso ao modo multiplayer online. Nada muda para os membros atuais da Playstation Plus. Os preços da assinatura do Plus Essencial permanecem o mesmo que é praticado hoje para Playstation Plus. Com mais de R$ 34,90 por mês ou R$ 84,90 por trimestre ou R$ 199,90 por ano. O segundo pacote é o Plus Extra. Os benefícios deles são, oferece todos os benefícios do nível essencial, disponibiliza um catálogo até 400 dos jogos mais populares da PS4 e PS5, incluindo grandes sucessos do catálogo da Playstation Studio e de estúdios parceiros. Os jogos no nível Extra estarão disponíveis para download. Esse pacote vai custar R$ 52,90 por mês ou R$ 139,90 por trimestre ou R$ 339,90 por ano. O pacote Premium oferece todos os benefícios do essencial e do Extra. Disponibiliza até 340 jogos adicionais, incluindo jogos para PS3 disponível via streaming na nuvem. Um catálogo de famosos jogos clássicos, disponíveis em opção de streaming e download das gerações do Playstation original, PS2 e PSP. Oferece acesso a streaming na nuvem para jogos do Playstation original, PS2, PSP e PS4, oferecidos no nível Extra e Premium. Onde a Playstation Now está disponível atualmente, os clientes podem fazer o streaming de jogos usando consoles de PS4 e PS5, bem como PC. Esses níveis também vai oferecer experimentação de jogos com limitação de tempo. Então, os clientes podem testar os jogos antes de comprar. Isso é bacana, hein? Isso aí! Só que o que não é bacana, não está disponível para o Brasil. Para substituir esse pacote Premium, nós temos o Deluxe, que será oferecido por um preço inferior em comparação com o Premium. E vai incluir o catálogo de jogos famosos a Playstation. E vai incluir os jogos famosos e clássicos da geração Playstation original, PS2 e PSP para fazer o download e jogar. Bem como a experimentação de jogos com limitação de tempo. Os benefícios do nível Essencial e Extra também estão incluídos. Os preços locais podem variar de acordo com o mercado. No Brasil, esse pacote vai custar R$ 59,90 por mês ou R$ 159,90 por trimestre ou R$ 389,90 por ano. Porra, tudo isso? Os novos níveis Extra e Premium representam uma grande evolução para Playstation Plus. Com esses níveis, nosso maior objetivo é garantir que as centenas de jogos que oferecemos vão contar com um conteúdo de alta qualidade que é o nosso diferencial. No lançamento, planejamos incluir títulos como Death Stranding, God of War, Marvel with Spider-Man, Marvel with Spider-Man Miles Morales, Mortal Kombat 11 e Returnal. Estamos trabalhando com os criativos desenvolvedores da Playstation Studio e de estúdios parceiros para incluir alguma das melhores experiências de jogos possíveis com uma biblioteca que será atualizada regularmente. Em breve, divulgaremos mais detalhes sobre os jogos que teremos no novo serviço Playstation Plus. É isso aí pessoal, novidade na Plus chegando em junho. Eu vou deixar o link da matéria na descrição. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha, compartilhe e se inscreva no canal. Playstation. De todo o povo brasileiro. Playstation. ,коль канале! Tchau! 野agner! Tchau! 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 O que é isso?